Música Gente, muito boa tarde, está no ar mais uma vitrine. Oh, coisa boa! Aprenda e faça muito artesanato, você que faz para vender, para enfeitar a casa, para dar de presentes. Olha, hoje eu tenho duas aulas lindas e muito práticas, que dá inclusive para você vender muito bem. Com a Sônia Sakyama, que é no segundo bloco, a gente aprende a fazer a frasqueira cristal. Ela é feita de um material muito interessante, que é um PVC, bonito, moderno, colorido e transparente. Então, o bacana é que aquela bolsa ou frasqueira, o que você quiser fazer, você leva, por exemplo, numa viagem, leva numa praia, coloca as coisas da criança que foi passear no parquinho, do seu pet também. Eu ficaria horas falando e eu vou mostrar esse material para vocês no segundo bloco, com uma linda aula de Sônia Sakyama, que ensina maravilhosamente bem. Igual a Thaís Fávero, né? Aquela costura que não tem muitos mistérios. As peças saem bonitas, reforçadas, com bom acabamento e a gente faz em casa e consegue vender ou dar de presente. Presentes! Com certeza! Bem-vinda, Thaís! Obrigada! Que bom te receber! Muito bom, Thaís! Você até já havia trabalhado com esse plástico que a Sônia vai trabalhar no segundo bloco e você se apaixonou por ele, né? É muito gostoso de trabalhar, muito prático e fácil também. E lavável, né? Lavável, fácil de higienizar. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente. Com certeza! Agora o assunto é o coelhinho da Páscoa que está chegando. Páscoa está chegando. Ih, delícia! Ai, que data boa, né? Olha que belezinha! É uma cesta de Páscoa. Ela não tem um molde, né, Thaís? São medidas. São medidas, são fáceis, né? Medidas fáceis. Então, a gente começa, Cláudia, cortando um quadrado de 31 por 31 centímetros. E aí, esse tecido que eu escolhi, eu posicionei ele na manta R1. Então, eu só vou posicionar o quadrado aqui em cima, tá? E do tecido do forro, o tecido que vai dentro da cestinha, eu também vou cortar um quadrado de 31 por 31. Então, é só isso, o molde da cestinha, né? Uma medida quadrada. Então, a gente vai posicionar os dois tecidos, olha, direito com direito. E aí, eu vou passar uma costura aqui em volta com o pezinho de máquina, fazendo todo o contorno do quadrado. Mas, eu vou deixar uma abertura que é pra gente poder desvirar a cestinha depois, ó. Então, é legal a gente até marcar com alfinete ou com caneta, né? O jeito que vocês acharem mais fácil. Ó, aqui eu defino a abertura que eu vou deixar sem costurar, tá? Então, a gente vai costurar toda a volta aqui com o pé de máquina. E a alça, já vou mostrar a alcinha da cestinha também, que dá pra gente fazer com alça ou sem alça a cestinha. Então, a alça é uma faixinha de 5 centímetros por 31 também. E a alça, olha, eu também posicionei na manta R1. E fiz o mesmo com o tecidinho do forro, ó. Mesma medida, 5 por 31. Então, esse aqui, eu também vou posicionar direito com direito. E também vou passar uma costura em volta. Só que esse aqui, gente, tem um truque que fica mais fácil da gente desvirar a alça. Ao invés da gente deixar a abertura aqui na pontinha, eu gosto de deixar a abertura aqui no meio da alça. Fica mais fácil de desvirar e de dar o acabamento, sim. Ó, então também vou marcar com o alfinete aqui, aonde eu vou deixar a abertura. Tudo no olhômetro, né? Tudo no olhômetro. É mais ou menos uma abertura de uns 7 a 10 centímetros. É o suficiente pra gente conseguir desvirar a peça. Aqui, eu já costurei. E a minha abertura está aqui, ó. Eu já deixei a abertura aqui. E a alça, olha, fiz a mesma coisa com a alça e deixei a abertura aqui do lado. Fica mais fácil da gente trabalhar. Então, depois que a gente costurou, a gente vai dar picotes nos cantinhos. Olha, quando a gente desvira, não fica aquele bolinho de tecido e de manta, né? E aqui na parte da cestinha, eu vou fazer o mesmo. Eu vou dar os 4 picotes, sempre chegando bem pertinho da costura. O mais pertinho possível da costura, porque o acabamento fica melhor a hora que a gente desvira, tá? E aí, gente, a gente vai desvirar a cestinha e a alcinha, ó. Então, pra desvirar, por isso que é bom a gente deixar uma abertura razoável, de pelo menos uns 7 a 10 centímetros, pra gente não ter dificuldade, né? Na hora que vai desvirar a peça, ó. Então, a gente desvirou a cestinha, aí a gente vai dobrar bem aqui a nossa abertura. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui em volta, ó. Eu já vou definir o quadrado e eu já vou aproveitar pra fechar essa abertura, com essa costura que eu vou passar. Então, olha, o meu quadradinho, ele vai ficar assim, ó, como esse aqui. Nesse aqui, eu já passei a costura toda em volta. E agora, vem o truque pra gente poder definir a cestinha. Então, aqui, gente, olha, eu marquei 7 centímetros e meio. E eu fiz como se fosse o jogo da velha. Eu risquei aqui, daqui pra cá, marquei 7 e meio também, risquei. Nos quatro lados, eu vou fazer isso. Sempre 7 e meio? Sempre 7 e meio. Pra esse quadrado de 31 por 31? Isso. A gente pode alterar essa medida dependendo da altura que a gente quer a cestinha. Então, a cestinha do modelo eu fiz com 7 e meio, tá? Posso fazer com 8, com 9, depende do quão alta a gente quer a cestinha. E aí, eu vou passar as costuras nessa linha que eu marquei do 7 e meio. Então, passadas essas costuras, agora a gente já vai pra montagem da cestinha. Eu vou dobrar assim. Observem que aqui, olha, o que vai definir é essa costura que eu passei. Vai definir esse cantinho aqui. Então, eu vou posicionar essa costura alinhada com a costura de trás. E aí, a gente vai passar uma nova costura. Aqui eu vou prender com o alfinete, só pra vocês verem como vai ficar. Ok. Vou prender os quatro cantinhos. E a nossa cestinha tá praticamente pronta. A alça, a gente vai desvirar também e vai rebater uma costura aqui, em volta da alça. Do mesmo jeito que a gente fez com a cestinha. Então, a alça, agora, depois de pronta, eu vou posicioná-la aqui na lateral da minha cesta. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, eu marquei daqui pra baixo 2 centímetros. Que é a altura que eu vou posicionar a minha alcinha. Então, eu vou prender aqui com o alfinete, só pra vocês verem, gente. Mas aí, vocês vão passar uma costurinha aqui assim, pra prender, tá? E do outro lado, a mesma coisa. Então, olha só. A nossa cestinha tá praticamente pronta. Quem quiser, pode decorar colocando botões aqui do lado nas alcinhas. Eu fiz um lacinho com uma fitinha de cetim. Então, eu cortei mais ou menos uns 20 centímetros de fitinha e dei esse lacinho aqui. Então, agora, o lacinho, a gente prende aqui. Colado, pode ser? Pode ser colado ou pode ser com alguns pontinhos na mão. O que for mais fácil pra pessoa, tá? E aí, gente, é só usar a imaginação. A gente pode colocar lacinhos nos cantinhos da cestinha também. Aqui, eu prendi com o alfinete, só pra vocês verem como vai ficar, ó. Assim, tá vendo? Nada impede a gente de decorar mais, ó. Eu posso colocar lacinho aqui nos cantinhos, tá? E aí, a cestinha de páscoa tá pronta. Gente, é um mimo. Diga, querida. Não, eu ia falar que também dá pra gente deixar sem a alça. Fica um outro modelo de cestinha, que nem essa rosa que tem aqui na frente, olha. E aqui ela colocou, olha, mais fitinho, dois laços de cores que combinam com as cores dos tecidos. Olha essa aqui, gente. Ah, Cláudia, eu quero esse tecido. Calma que eu já vou mostrar. Ó, pra fazer aqui um lindo de um guardanapo. Menina, aqui você colocou uma bela de uma fita e o que seria aqui? Um ovinho que você recortou? Eu recortei do próprio tecido. Tecido? E apliquei com termocolante. Ele tá com termocolante aplicado. Aqui é um cetim? Você já comprou essa fita assim? É uma fita de cetim já, mais larga, né? Que aí formou o porta-guardanapo. Mas que bom gosto, gente. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou ter que fazer. Eu vou me jogar. Calma. Vem, não. Olha. Olha, câmera. Olha, Maurício. Sabe o que acontece? Eu não vou fazer a Thaís tirar, porque vai que derrube, porque assim, é tudo cenário, né? Thaís, vem comigo. Já te falaram que você é bárbara. Obrigada. Muito obrigada. Gente, lembra quando eu falei no começo do programa, aquela... Essa menina faz umas costuras. É o seguinte. Eu gosto sempre de apresentar ideias pra vocês. Então, a nossa vitrine do artesanato tá com os tecidos de tricoline 100% algodão, que são arraso. Um desses tecidos que estão à venda na vitrine, quanto que é que você fez? Eu fiz um caminho aqui também. É um temático de Páscoa. Eu aproveitei o outro lado, coloquei o outro tecido e ele virou um caminho dupla face. Dá pra gente usar todas o ano inteiro. Toda a época do ano. Esse tecido é gigante, que eu vou mostrar pras meninas e eu não vou nem tirar da bancada. Você usou o tecido e sobrou. Sim, eu trabalhei com meio metro do tecido pra montar esse caminho. Mas dá pra montar toalhas de mesa, jogos americanos. Olha que legal na sua casa. Gente, eu não sei. Eu não sei se eu fui criada em família assim. Eu adoro quando tem algum tema, uma data, trazer esse espírito pra dentro de casa. Eu acho que alimenta a alma. Eu acho que traz um carinho que aquece o coração. Com certeza. Não é? Com certeza. Olha que coisa mais linda. Essa é a nossa paizinha. Você é demais. Muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Gente, que coisa impressionante. Com cada tecido que tem à venda na vitrine do artesanato, ela fez um tipo de peça, né? Peças, na verdade, as cestinhas são iguais, mas uma com alcinha, uma sem. Aí, enfeitou com os lacinhos. Então, olha a variedade de tecidos de Páscoa. Esse é aquele que eu mostrei pra vocês que ela fez, inclusive, os guardanapos. Ela recortou. Olha que ideia. Os tecidos são bem grandes, tá, gente? Então, ela recortou um ovinho aqui desse tecido, colocou o termocolante que trouxe a ele uma estabilidade, uma estrutura, e colocou na fitinha de cetim. Você passou com o ferro direto no cetim, né? Sim, sim. Ele com o termocolante. Ficou uma graça pra sua mesa. Esse é aquele tecidão lindo que ela fez o caminho de mesa. Vocês podem fazer jogo americano também, o que vocês quiserem. E mais esse outro aqui, ó. Coelhinhos festivos segurando os ovinhos com fundo azul, até a cor da minha camiseta. Eu adoro esse azul. Mas tá demais. Tecidos tricoline, 100% algodão, de marcas incríveis. Preço espetacular, meu povo. Espetacular de cair o queixo. São tecidos gigantes. A venda na vitrine do artesanato. Quer recort? Aponta o celular, meu amor. Uma cumbra com fé e vai. Tem também o WhatsApp, que é o 11966335510. Ô, Cláudia, eu quero conversar com a central de atendimento. Eu fico lá batendo um papo com as meninas, com os meninos. 0800 3802000. E a loja virtual também, lindona. Ai, chegou aqui. Nesse mês de março, mês do artesão, compras a partir de R$ 289,90, vai levar uma bolsa com os dizeres. O futuro é artesanal. E eu assino embaixo, ok? Ó, é uma edição bem limitada, uma bolsa bem resistente, feita com bom material, tá bom? Vai levar nas compras acima de R$ 289,90. É um carinho da vitrine. Sabe aquele mimo? Cada mês a vitrine pensa assim, puxa, como é que eu posso colocar no colo quem sempre tá comprando com a gente, vocês que são clientes tão antigas e assíduas, ou mesmo clientes novos, que tem sempre um carinho pra vocês, certo? E esses tecidos tão lindos. A Kika falou que acabou. Será que eu falei muito mesmo, gente? Me empolgo. Thaís, você mora em São Bernardo, dá aulas lá, né? Sim, no centro de São Bernardo. No centro de São Bernardo. As suas redes sociais? Thaís Fávero.atelier. O Thaís é com H? Sem H. Thaís Fávero.atelier. Isso. Gente, ela é uma baita professora. Eu fico encantada com a Thaís, sempre que ela vem aqui, por isso que ela vem sempre. Porque o povo te elogia demais da conta. Obrigada. Que linda. Muito obrigada, viu? Obrigada, Aiu. Intervalo comercial. Na volta, Sônia Sakiama ensinando uma linda frasqueira de plástico PVC, mas é moderna, meu povo. Vocês vão se surpreender até já. Voltamos. Olha, com um agradecimento muito especial a vocês de todo o Brasil. A campanha não para de crescer. A família, na verdade, Divino Pai Eterno, não para de crescer. Você que se tornou um devoto evangelizador, o nosso muito obrigada. Aí você que está pensando assim, puxa, Cláudia, não estou fazendo a parte dessa família de amor que contribui para esse trabalho tão bonito, né? De evangelização, com obras sociais. Como é que eu posso participar? Muito fácil. Através do portal, que é um site, tá, gente? paieterno.com.br Através do aplicativo da nossa Pai Eterno, que se chama Divino Pai Eterno, ou através de um número que é WhatsApp, ou você pode ligar também, que é o 62-35-06-9800. venha fazer parte você também dessa família de amor que não para de crescer, minha gente. Ó, a família Divino Pai Eterno. E agora sim, eu vou chamar a Sônia Sakyama, que ela tem um ateliê, ela faz umas gravações super bonitas, com uma boa imagem, e ela vai ensinar para a gente agora uma frasqueira muito útil, muito moderna e muito rentável, que é a frasqueira cristal. Bora conferir. Oi, Cláudia. Isso mesmo. Hoje a gente vai fazer essa lindeza aqui, essa frasqueira super fofa no plástico cristal. Vou tirar ela daqui, para vocês visualizarem aqui, eu na máquina, vou deixar ela aqui do ladinho. O que que nós fazemos primeiro? Achamos aqui o meio do nosso plástico cristal, na menor medida, tá? Porque, olha, ele é um retângulo, então o zíper vai aqui, ó, na menor medida que nós temos. Achamos também o meio do nosso zíper, dobramos pontinha com pontinha, marcamos, olha, dei um piquezinho aqui, divido o meu zíper, vou colocar um zíper aqui, olha só, direito do zíper, desta forma aqui, olha, prendo, pego essa outra parte, coloco aqui nessa outra pontinha, prendo também, meio com meio, pique com pique, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês nessa outra peça, que eu já deixei um tantinho adiantado, eu tenho algumas peças adiantadas para ser mais rapidinho, tá bom? Olha só como eu coloquei, direito com direito, tá? Esse daqui eu já costurei, eu vou costurar este aqui com vocês para mostrar para vocês como é tranquilo costurar o plástico cristal. Estou usando a máquina doméstica, só um detalhe, troquei a agulha, coloquei a número 14, é uma agulha mais grossa, e estou usando o ponto 4.0, que também é um ponto mais largo, então, para o plástico, tem que ter esses cuidados, tá bom? Uma agulha mais grossa e o pontinho mais largo. Não precisa dar retrocesso aqui nesse momento, vocês vão ver como vai super bem. Mantenho uma das minhas mãos aqui sobre o plástico, segurando o meu zíper para ele não escorregar. Gente, olha só, não troquei o calcador, tá? Estou usando o meu calcador normal, que eu uso para as outras costuras, o tecido, e está indo super bem, olha. vai de pedacinho em pedacinho, não vai reto, querendo fazer tudo de uma vez, não, porque realmente escorrega. Então, vai mantendo o zíper aqui na beiradinha, olha só. Finalizamos. Voltamos para a máquina agora, e rebatemos uma costurinha bem aqui na beiradinha. Olha só, exatamente o que eu fiz aqui. Também vou fazer essa com vocês, porque é muito rápido e muito simples, tá bom? A máquina vai de boa, sem sofrimento, não prende o plástico, olha só. Perfeito. Olha só como ficou, costuradinho. agora a gente vai pôr o cursor. O que que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, ó, esse é o lado avesso da minha peça. Eu vou colocar o cursor do lado avesso, para eu não ter que ficar mexendo muito com o plástico, não precisar ficar desvirando muito. Prendo aqui com o meu clipezinho, corto um pedacinho aqui do meu dentinho, de um dos lados apenas, tá, gente? Só de um ladinho, pego o meu cursor, e olha, geralmente nós colocamos desta forma. Hoje eu vou colocar assim, ó, do avesso, tá vendo? Aqui é o avesso do meu do meu cursor. Eu coloco ele desse jeito aqui, ó, zíper colocado, tá? Aí o que que eu fiz? Deixa eu soltar aqui de novo para mostrar para vocês. O zíper não está desta forma aqui, ó, eu dou essa puxadinha aqui, venho na minha base de corte, acerto, alinho tudo direitinho, deixando aqui estes cinco centímetros, tá, gente? Pego a minha régua agora, faço uma caixinha de leite de três centímetros, olha só, da ponta aqui, do fundo para cima, três, e aqui da lateral para dentro, três e meio. Por que três e meio, Sônia? Porque aqui eu vou usar meio centímetro de costura, aí eu vou ter uma caixinha de três por três. Faço isso aqui no fundo e faço isso aqui em cima. Agora eu vou pegar os meus dois puxadores, dobro ao meio, à medida que eu dei para vocês, que eu deixei anotado aqui embaixo ele inteiro, dobro, tá? Venho aqui onde tem o meu zíper, vou tirar daqui o meu clips, dou uma levantadinha, posiciono ele aqui, prendo, e agora nós vamos passar uma costurinha aqui nessa lateral e uma aqui. Vai ficar exatamente como essa daqui. Olha só, gente, já fechei aqui essa lateral, fechei essa lateral e essa aqui já está fechada, também já adiantei essas duas caixinhas de leite do fundo. Deixei essas duas porque agora a gente vai colocar as alças e da mesma forma que eu fechar essa, foi do jeito que eu fechei essa daqui. Então, é a mesma coisa, por isso que eu adiantei esse passo aqui. Ela não está assim? Dou essa amassadinha. Detalhe, gente, ela tem que ficar rente, rentezinho, não pode sobrar nada para cima nem para baixo. É o que está acontecendo aqui com a nossa agora, está bem perfeita. Pego essa alcinha, olha, coloco ela aqui, eu sempre corto com uma sobrinha, eu gosto de deixar um pedacinho para fora, eu centralizo ela aqui, ó, na minha costura, o meio da minha alcinha com a minha costura. Vou prender aqui e vamos fechar essa caixinha de leite, gente. Fechando junto com vocês, ó, o plástico fica duplo, olha como não tem problema. Iniciando com o retrocesso e finalizando com o retrocesso, tá? Olha só como está indo bem, gente. sem escândalo na máquina, não está fazendo barulho, finalizei aqui com o retrocesso, tá? Olha só, pego aqui a minha outra alcinha, a outra ponta da minha alcinha, cuidado para não colocar torcida, venho e faço exatamente a mesma coisa deste lado. Volto aqui para a máquina, lembrando de olhar a costura, se você jogou para o lado certo, tá? Para o mesmo lado que você jogou anterior. E vamos lá passar esta costurinha aqui e finalizar a nossa peça. Olha só, gente, costurinha pronta, cortar sempre, sempre, todas as pontinhas de linha. Agora, eu posso refilar aqui, ó, esta pontinha que eu deixei da minha alça e pontinhas de linha também. Já posso também refilar aqui o meu zíper, tá? Tá tudo certo, nossa frasqueira já está pronta. E agora, Sônia, a parte difícil, como desvirar esta peça. Gente, tem um segredo e eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Gente, olha só o que eu uso, um secador de cabelo, isso mesmo. eu coloco ele na temperatura morninha e vou amolecendo um pouco o meu plástico cristal, gente. Dessa forma, eu vou desvirar sem danificar a minha peça, sem quebrar ela. Vai fazer um barulho aqui agora, mas só para vocês verem o que acontece. Vai ser bem rapidinho. Olha só, gente, vocês já percebem no início como ela vai ficando macia. Olha só. sem isso aqui vocês não vão conseguir desvirar, gente, é impossível. Agora, olha só, com carinho, vão de pouquinho colocando para fora, nós vamos novamente ligar ali, ó, sem o secador não é possível fazer isso aqui, gente, vocês não vão conseguir, ó, desvirei, volto novamente. Deixo ele ligado aqui do meu lado, ó, olha isso, gente, ó como ele fica maleável, olha como vai saindo legal. Aqui onde é a caixinha de leite, coloca mais um pouquinho para ajeitar, ó, olha isso. Mais um pouquinho aqui nessa caixinha. gente, sem o secador é impossível, vocês não vão conseguir organizar. Olha só, gente, não quebrou o meu plástico cristal, ficou perfeitinha. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui em cima sem ligar de novo, porque é realmente barulhento, né, mas é preciso, gente, ele é o nosso aliado aqui na hora de usar para o plástico cristal, para fazer esse trabalho. Super vale a pena, vocês vão ver, gente, como fica perfeita a necessaire a frasqueira usando isso. Olha isso, gente, não tem nada quebrado no nosso, na nossa frasqueira, no nosso plástico. Olha como ficou perfeita, olha, depois que passa alguns minutinhos que a gente usou para aquecer, ele volta a ficar o normal dele. Então, olha que graça, olha que fofura, que perfeição que fica. E aí, me conta, o que vocês acharam? Sônia, parabéns como sempre, né, suas aulas são tão lindas, são tão práticas. Vocês viram que frasqueira bonita, gente? Leva na praia, leva para fazer as compas, vai no supermercado. Tem gente que está usando porque eu me apaixonei. Eu achei que esse PVC todo colorido é muito moderno, ele é muito prático para você limpar, para você higienizar. Tem gente que falou assim, Cláudia, eu estou fazendo sacolas para o meu gatinho, para o meu pet. Outras pessoas falaram, estojo escolar que vira e mexe, solta pontinho, um grafite, alguma coisa, é muito fácil para você limpar. Fora que é impermeável, então saiu na chuva, bateu uma aguinha, não há problema porque não vai atingir nada que está dentro. A sua bolsa, a sua necessaire, a sua frasqueira, a sua carteira, o que você fizer, continua intacta. Lembrando que é um material incrível, 100% PVC, ele é maleável e tem muito fácil para você trabalhar. vocês viram como é que ela trabalhou muito bem, a Soninha, nessa frasqueira. Maleável, impermeável, como eu falo, sempre fácil de limpar, né? A gente está vivendo momentos onde a gente fala muito da higienização dos produtos que a gente tem em casa. Olha, incrível, fora as cores, gente, olha isso, olha esse aqui, muito moderno demais da conta, ó, são seis cores, a venda para vocês, na lindona, vitrine do artesanato, corre lá para o site, que está fervendo de ofertas, vitrine do artesanato.com.br. Vocês podem comprar também, QR Code, fica tudo bonitinho aqui na minha frente, ó, tem o WhatsApp da vitrine, seguro, fácil, 11-9-6-6, 3-3-5-5-10 e o 0-800, tá, gente? Ligação gratuita para todo o Brasil, 0-800-3-8-0-2-000. Mês de março, mês do artesão, vocês compram acima de R$ 289,90, vocês ganham este mimo, uma eco bag bem bonitinha com os dizeres, ó, ó, para você não esquecer nunca, o futuro é artesanal. O passado era artesanal, o presente é e o futuro será também, certo? Ei, coisa boa! Amores, é o seguinte, por hoje é só, vamos ficando por aqui, deixando o nosso carinho, o nosso beijo e o nosso agradecimento sempre, até amanhã, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto